Durante essas festas, o setor central de Goiânia tem um reforço especial para manter a segurança, já que muita gente ainda vai continuar comprando, viu? E também trocando os presentes. Além da polícia militar, a Guarda Civil Metropolitana atua no combate e prevenção dos crimes. Deixa eu chamar o Divino Rufino, que está aqui com a gente, e vai contar como que vai funcionar esse reforço. Divino, bom dia pra você. Bom dia, Nayara, bom dia a todos que estão ligados na Record Goiás. Nayara, GCM, Guarda Civil Metropolitana, está nas ruas, está nos parques, nas praças da cidade, para coibir crimes. O efetivo foi reforçado, tem mais viaturas na rua, o objetivo é trazer mais segurança para os clientes e também para os comerciantes. Vamos conversar com o Gustavo Toledo, que é comandante operacional da GCM e vai trazer mais informações para a gente sobre essa operação. Operação Centraliza, que acontece até o dia 4 de janeiro, né, comandante? Muito bom dia. Bom dia, exatamente. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, ela reforçou o policiamento na região central. São cerca de 10 viaturas a mais, 22 agentes, o nosso uso do grupo de trânsito, cães farejadores, a nossa tropa de elite, a Romu, e as viaturas de área, todas reforçando o policiamento aqui na área central. Durante esse período, tivemos o atendimento já de mais de 2 mil ocorrências, tivemos tráfico de drogas, tivemos Maria da Penha, que a GCM interviu, e até um rapaz que molestou uma criança, inclusive aqui na área da Avenida Goiás. Então, é uma ação que traz para a região central bastante sensação de segurança. Os nossos agentes estão empenhados em vários pontos, fazendo com que a sociedade goianiense volte a centro, volte a utilizar. É um pedido do nosso prefeito Rogério Cruz e tem dado um resultado positivo. Agora, 7h45, a gente começa a observar que o movimento vai aumentando aqui. A gente está no cruzamento aqui da Goiás com a Anhanguera. A expectativa é que nas próximas horas aumente ainda mais o fluxo de pessoas e aí vem orientações muito importantes, né, Toledo? Exatamente. O final do ano, quando chega o 13º, o pessoal sai às compras e a Guarda Civil Metropolitana traz algumas recomendações a quem vem. Por exemplo, como as mulheres que utilizam a bolsa. Se utilizar, coloque a bolsa mais à frente, rente ao corpo. O uso do celular, evitar, evitar principalmente colocar no bolso traseiro, que é uma prática bastante comum. E ao comerciante, fica a dica, o cuidado com o aparelho. Quando coloca ele no balcão e vai realizar novos atendimentos, ali passa uma pessoa que já está ali para a prática delituosa e acaba furtando este aparelho. Tivemos, sim, uma redução gradual do crime aqui no centro, mas vamos ficar atentos aí para que não aconteça. Muitas pessoas de folga nesses últimos dias do ano aproveitam para ir para os parques, para as praças da cidade. A gente tem muitas opções, né, em Goiânia, opções de qualidade. A GCM está presente, mas os frequentadores também têm que ficar atentos, né, Toledo? Exatamente. Nossas áreas verdes aí, creio que são as mais bonitas do Brasil, bastante frequentadas. Com isso, nossos agentes estão lá e precisamos da ajuda, sim, da população. E também, caso veja algum crime, denuncie pelo 153, é gratuito, ou chame nossos agentes que vai fazer a condução no momento. O senhor estava falando que o Parque Botafogo é um dos focos, né, da GCM. Claro, todos os parques, todas as praças com patrulhamento preventivo. Por que o Parque Botafogo, ele inspira um cuidado maior? Ali é uma área de travessia entre dois setores e é uma área verde bastante densa. Faz com que algumas pessoas o utilizem para o consumo de drogas. E essa insegurança faz também com que ocorra alguns pequenos furtos. Então, aumentamos o efetivo lá também, para que não ocorra isso, para que a sociedade do bem utilize o parque. GCM em parceria também com a Romu e também com a Secretaria de Mobilidade para fiscalizar a questão do trânsito. A gente sabe que o trânsito aqui na região do centro também é um pouco mais complicado. Vocês estão atuando em conjunto, então, para trazer mais fluidez aí no trânsito de Goiânia. Exatamente. É uma parceria ótima com a SMM, do nosso secretário Marcelo Torrúbia. E, junto com essa parceria, fazemos com que o trabalho dos agentes da SMT ocorra sem percalços. Com melhor tranquilidade. E isso traz para a sociedade uma mobilidade maior e fica melhor para vir para o centro, para a área central também. Para finalizar, Toledo, a questão dos usuários de droga aqui no centro é uma questão antiga, que preocupa também os comerciantes, os frequentadores. Também está no radar da GCM essa questão. Exatamente. Temos um cuidado especial com os moradores de rua, o pessoal que está em situação de rua no momento, junto com a nossa Secretaria de Direitos Humanos. Fazemos um trabalho exemplar, as equipes de rua do ambulatório da SMS, para que consiga trazer para eles um conforto maior e para a sociedade também. Gustavo Toledo, diretor do Comando Operacional da GCM, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Nayara. Tá certo, Divino. Obrigada. Agradeço também o Toledo, toda a equipe da GCM pelas informações, deixando a cidade muito mais segura, para você poder curtir essa época do ano, tanto para fazer compras, quanto curtir a cidade como um todo, criançada em casa, né? Tem que ir mesmo para parque, tem que sair um pouquinho de casa.